Boa noite, boa noite rapaziada, mais um vídeo aqui do Leon Encontrei um amigo meu aqui, o Gabriel Gabriel da Next Eu fiz o convite pra ele que a gente vai fazer um rolê no No domingão, já chamei ele pra ir com a gente, vamos ver Simbira Farou fechou Boa noite 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 Viu, mano? O maluco ia entrando na frente do Gabriel ali sem dar certo Depois leva o corte de giro na hora e ainda acha ruim Vamos, Gabriel, acelera aí, mano Ó, 120, quase, tá bom, né? Ó o bagulho na reduzida ali, solta até fogo Rapaziada, vou cortar o vídeo aqui pra não ficar muito longo Ficou com Deus, fui!